Agora sim, do Corinthians. O clima pesou hoje no CT, Joaquim Grava. Protesto escrito, protesto falado. Vamos jogar com aça e com o coração, é o time do povo, é o Corigão. O intuito do nosso protesto aqui hoje é só vontade, a gente quer raça, mano. A nossa história permite a torcida vir aqui hoje. Ficamos quase 23 anos na fila, mano, e a torcida foi crescendo cada vez mais. Então esse time não está representando a torcida do Corinthians hoje. Tudo na paz, por enquanto. Porque se não representar a nós, vamos vir aqui todo dia e já era. E se tiver salário atrasado, que eles falam também na imprensa que não vai cobrar o clube, mano. Aqui o Galvez não tem rabo preso com ninguém, mano. Nós jogadores mesmos, internamente, a gente se cobra. E sabemos do resultado ruim que fizemos essa semana. Estamos nos cobrando muito por essa derrota no primeiro jogo da semifinal. Treino fechado. E na coletiva, Wagner Love como porta-voz. Reconhecendo erros, erros coletivos. Errou o Carilli e errou nós, jogadores, também. Só que aquela coisa, o Carilli também não entra em campo, né? Então, assim, vamos dizer que é 50% culpa dele e 50% culpa dos jogadores. A gente tem que dividir as culpas e dividir as responsabilidades. Aproveitou para passar um pano nas críticas de Carilli aos meninos Pedrinho e Vital. Todos nós fizemos um jogo ruim e, por isso, perdemos o primeiro jogo por 2x0, jogando dentro da nossa casa. Então, não é a culpa de um nem de outro. O culpado é todos. O culpado são os mais novos, os mais velhos, comissão técnica, por termos feito as escolhas erradas. Defendeu também a tática do professor, acusado de ser retranqueiro. Em 2017, que era o Carilli, que foi o campeão brasileiro, era uma equipe que se defendia muito bem e ficava com a bola e ganhava jogos de 1x0, de 2x1 e bateu o campeão brasileiro. Então, acho que o Corinthians tem uma identidade. E se mostrou confiante numa reviravolta na Copa Sul-Americana. A gente tem aí jogos no futebol que a gente nunca imagina que a situação vai ser revertida, né? O Barcelona, o 3x0 do Liverpool jogando em casa e o Liverpool na casa deles, virou um jogo que todo mundo não acreditava que aconteceria. Algumas pessoas não acreditam, mas eu, por eu viver no futebol, por ter já uma experiência, por eu estar no Corinthians, eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo e eu acredito muito que a gente vai conseguir essa classificação na semana que vem. Amanhã tem jogo do Coringão pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia em Itaquera. Júnior Urso está suspenso, a escalação por enquanto indefinida. Mas Wagner Love garante, os caras que entrarem em campo terão uma postura diferente. A gente fez um péssimo jogo no meio da semana. Então amanhã a gente tem que entrar concentrado. Sabemos que a equipe do Bahia é uma equipe forte, que vem crescendo dentro da competição. A gente vai estar jogando na nossa casa, com o apoio da nossa torcida, que eu tenho certeza, porque a nossa torcida apoiou no jogo do meio de semana, apoiou do começo ao fim. Bom, o jogo de quarta-feira foi para esquecer mesmo, foi muito ruim, o time não funcionou. Ao contrário, o Del Valle jogou muita bola, muita bola. Não é impossível, realmente não é impossível, mas jogar em quinto não é fácil, a pressão está muito grande. E eu concordo com o que disse o Wagner. O Carilha tem uma filosofia de jogo, que é uma filosofia do Corinthians, que é uma coisa que a gente sempre elogiou. Está tentando mudar, está tentando dar mais gás para o time, soltar um pouco mais. Não é uma coisa simples de fazer. E tem que ter paciência. Não tem jeito. O material humano do Corinthians é inferior ao material humano do Santos. Do Santos não, do Palmeiras. E do Flamengo no mínimo, do São Paulo. Mas é inferior ao material humano do Independiente do Valle? Não é, não é. Aí foi um problema tático, realmente, o time espanhol, técnico espanhol, eles deitaram. E isso tem que ser corrigido mesmo. O Corinthians deu muito espaço para o time do Del Valle. O Corinthians demonstrou desconhecimento do adversário, o Carilha, na coletiva dele. A gente abordou demais ontem isso aqui. Me causou surpresa, pelo que a gente conhece do Carilha, que é um cara que está sempre atento ao adversário. Quantos jogos que ele ganhou e surpreendeu o adversário. E nesse jogo ele foi surpreendido. O time, você via a saída de bola dentro da área com quatro jogadores. Determinado momento o Corinthians não sabia como marcar a saída de bola. E o Carilha vem para a coletiva, Flávio, com todo o respeito. E me surpreendeu mais o Carilha não ter aparecido hoje na coletiva. Porque o Carilha vai ter que dar uma justificativa. Ontem até você falava, o Carilha vai falar amanhã. Eu imaginei, porque desde que perdeu o jogo, desde a coletiva do Carilha, os números apareceram. Quando o Carilha fala que nós temos um time muito jovem, eles têm um time cascudo, um time experiente. A média de idade, a gente mostrou aqui, você obviamente também sabe disso. A média de idade do Corinthians é superior à média de idade do Independiente Del Valle. O Corinthians só tem dois jogadores inexperientes, ou mais novos. Inexperientes não, mais novos, que são o Pedrinho e também o Matheus Vital. E aí o Love, aí eu concordo com você, o Love foi extremamente feliz na coletiva. Falou que a responsabilidade tem que ser dividida. Metade na conta do Carilha e metade na conta dos jogadores. E não fazer, me causou muita surpresa, a condução da coletiva do Carilha. E eu não estou entendendo até agora. Ele não assumiu nenhuma culpa. Ele falou que passou por... E você acha que o Wagner Love fez bem de falar que era metade da culpa do Carilha? Sim, acho que segurou. É assim, esse estilo que o Corinthians joga... Carilha não vai gostar não. Se vocês lembrarem bem, esse estilo encontra muita dificuldade contra time que marca na frente, time que tem pós-de-bola. Lembra o que o Aldar que se eliminou o Corinthians dentro da arena? Tem algum tipo de jogo que você tem dificuldade em encaixar. Não acredito que o Corinthians não soubesse como o time jogava. Só que ele se perdeu demais. Quando ele tomou o primeiro gol, o time se perdeu. Ficou realmente um time... Parecia um time bobo, não sabia o que fazer com a bola. Se perdeu, poderia ter tomado uma goleada. Então foi realmente uma jornada muito ruim. Vamos ver se encaixa no segundo jogo. Mas acho que já era. Não consigo imaginar. E quando você joga a responsabilidade em cima do Pedrinho, me lembra muito bem aqui o nosso Montanha, que está aqui no mesmo ponto. Só o Pedrinho custa mais que todo o Independiente Del Valle. Então como é que você vai transferir a responsabilidade? Parece que era um garotinho que estava ali com chupeta na boca, que não sabia o que estava fazendo. Um coitadinho. Então o Carilha, repito, e tenho todo o respeito pelo Carilha e pela história do Carilha. É um técnico novo, como disse o Flávio. São títulos importantes em três anos de carreira. Brasileiro, tricampeão paulista. Tem uma filosofia de jogar. Procura um aprimoramento. Ele está tentando mudar o time. Está tentando criar uma estética melhor de jogo. E as coletivas do Carilha sempre foram coletivas muito dentro de uma realidade. É muito verdadeira, diferentemente do que acontece onde o Nego joga para a galera. E eu não sei o que aconteceu com o Carilha. Ele gostaria de ouvir o Carilha para que ele se justificasse a respeito da declaração que ele deu. Mostrou um desconhecimento do adversário e isso culminou com o resultado. Ele deve ter feito uma leitura errada do jogo. Sabe quando você também, eu acho que quando ele tomou o gol lá e depois tomou outro gol, você fica perdido. Ele fez uma leitura errada do jogo. A justificativa foi pior que a leitura, Michelle. A justificativa foi muito por isso. Você não pode justificar que o Corinthians é um time jovem. O Corinthians tem Fagner, Cássio e Copa do Mundo. Você tem o Wagner Love com 35 anos. Aí aparece o Carilha. Ó, temos um time de meninos. Um time jovem. Não cabe. O time sentiu e aí talvez tenha faltado a palavra. Mas o time sentiu, sentiu. Não, sentiu uma coisa. Ficou bobo, né? Ficou tomando vareiro de todo lado. E conversei com o Salazar hoje, com algumas pessoas. E o protesto. O clima não ficou legal no vestiário depois do jogo. Lógico, depois você perde uma partida. Sempre o clima não é legal. Mas da forma que as coisas acabaram acontecendo, e hoje tudo muito rápido com o celular, né? Todo mundo falou, ó, os caras estão, sobrou para os meninos, para os mais novos. Tanto que o Vital veio e disse que não, não sentiu absolutamente nada. Você sentiu a pressão? Não, não sentiu absolutamente nada. O Pedrinho também se posicionou. Então a grande dúvida, e por isso que seria legal, valeu. Porque o Love, ele é um dos líderes do elenco, né? Mas eu estou aguardando ainda, e acho que o Carilli, com toda a sabedoria que tem, ele vai ter que falar alguma coisa a respeito disso. Sobre essa manifestação, né? Proteste, adianta. Que aconteceu, eu acho que ela é de forma negativa. Eu acho que não acrescenta absolutamente nada para os jogadores. Coloca ainda mais uma pressão desnecessária. E lugar de torcedor reclamar, é na arquibancada. No jogo do Corinthians, tinha muita gente indo embora. Não era organizada, mas muita gente indo embora. O que não é comum na torcida corintiana, que é tratada como fiel, a televisão demonstrou, a gente estava narrando o jogo, faltando cinco minutos para acabar, a gente já indo embora. Talvez fosse o torcedor da Selfie, não era realmente a torcida corintiana, não. Porque o corintiano costuma ficar até o final. Então lá é o lugar de reclamar. Aparecer na porta do CT, chamar o Carilli de retranqueiro, acho que merece o respeito, acho que não foi legal. Ué, mas você chama aqui de retranqueiro toda hora, e o cara não pode chamar lá? Não, o cara pode chamar na arquibancada, eu não chamo de retranqueiro. Eu entendo que o Carilli tem uma postura... Você chamou ontem. E estou com o Flávio nessa. Ele está buscando aprimoramento e tem um crédito. E só uma pequena coisa que eu não posso deixar de falar. Era um torneio internacional, né? Isso sempre gera problemas para o esporte do Clube Corinthians. Ah, só quer dizer que o Corinthians é um clube regional. O senhor vem com essa... Ou seja, o corintiano está machucado, o corintiano está machucado, a conversa está indo num bom nível, aí o... Você vai bater? Ele vai bater, já já vai bater. Esse detalhe, o Corinthians, quando tem jogo internacional, a coisa... O Corinthians é bicampeão do mundo, senhor Flávio Prado. É, Flávio. O Palmeiras também perdeu aí, saiu da Libertadores. O Corinthians é bicampeão do mundo. É outro. Ou seja, a conversa... A conversa... O São Paulo nem disputando tá. O seu São Paulo? Como é que é, não é possível? O seu São Paulo. O metaforando falou. Quem falou? O metaforando. E você ainda tem alguns sentimentos. Ou seja, a conversa ia num bom nível. Eu acho o seguinte... Aí, de repente, ele vem com essa aí. Eu sou carinhoso, eu só lembrei. Eu tenho direito, sim, de protestar. Foi um protesto pacífico. Foi um protesto... Não teve agressão, não teve bomba, não teve nada disso. Eles têm o direito de ir lá e falar, ué. Se eles têm tempo pra ir lá e disponibilidade, vai lá e protesta, eu acho. Tem que protestar lá, tem que protestar na arquibancada, em todo lugar. Transcrição e Legendas Pedro Negri